Ele só tem carro chico, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário, propção é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy A sovinha, fico tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy A sovinha, fico tudo louco e na cama destrói AF Divulgações, qualidade sem limites Ele só tem carro chico, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário, propção é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy A sovinha, fico tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy A sovinha, fico tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy A sovinha, fico tudo louco e na cama destrói Chama da pressão, a situação tá vivo pra você Ei, ei, ei Bora, bora, vai A sovinha, fico tudo louco e na cama destrói E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você já está de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Bora, doce, paixão Só no piseiro AF Divulgações Qualidade sem limites Você tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você já está de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado E você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho, te levar para o motel Mas você tá bem gostoso e eu vou te levar no céu Vem me amar, você vai gostar Vem me amar, você vai E você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho, te levar para o motel Mas você tá bem gostoso e eu vou te levar no céu Vem me amar, você vai gostar Vem amor Você vai gostar e vai me amar E vem amor, dança no mês de pó Chama aí E você é minha morena, eu te faço enlouquecer Vem aqui minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho, te levar para o motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar no céu Vem me amar, você vai gostar Vem dançar no meu pó Vem dançar Vem me amar, você vai gostar Ao vivo é mais gostoso, hein Olha aí mais um pózinho de vaquejada para a moçada linda Já que são em banda Ao vivo Parceiro Vini Pode engraxar o sapato, que hoje a noite tem porró Vem a loura e a morena, pra nós arranchar o nó Que tem bolsa nas canelas, já tá preparado Pra dançar porró com ela, o vaqueiro é testado Cavalo tá banhado, o voivo é derrubado Vaqueiro campeão, olha, saiu o resultado Nós vamos comemorar, nós vamos comemorar O brilho da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Nós vamos comemorar, nós vamos comemorar O ruído tá gostoso e vai até o som raiar Pode engraxar o sapato, que hoje a noite tem porró E o ruído foi derrubado, o vaqueiro campeão, olha, saiu o resultado Nós vamos comemorar, nós vamos comemorar O brilho da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Nós vamos comemorar, nós vamos comemorar O ruído tá grande, vai até o som raiar Nós vamos comemorar, nós vamos comemorar Nós vamos comemorar, nós vamos comemorar O ruído é grande, vai até o som raiar Vai, 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 chama Ô, lavada de porró Pra cada mais dançar bem coladinho, hein Doce e vai, já Vai, chama, vai Chegou o fim de semana Eu quero é curso Chegou o fim de semana Eu quero é curso Vou chamar as alvinhas Pra nós beber-se de vez Vou chamar as alvinhas Pra nós beber-se de vez Bebe com si, bebe com si Nós quer se divertir Bebe com si, bebe com si Nós quer se divertir Bebe com si, bebe com si Nós quer se divertir Bebe com si, bebe com si Chama na casa A F Divulgações, qualidade sem limites Chegou o fim de semana, eu quero é curso Chegou o fim de semana, eu quero é curso Bebê Cuxi, Bebê Cuxi, nós quer se divertir Bebê Cuxi, Bebê Cuxi, nós quer se divertir Bebê Cuxi, Bebê Cuxi, quem não quer? Bebê Cuxi, Bebê Cuxi, não esquece de divertir Bebê Cuxi, Bebê Cuxi, chama na cadraga Em nome de Paredão, do Ruki, em Barreirinha, já Em nome de Paredão, do Mourinho, em nome de Paredão, Malcão Red, chama na cadraga Barreirinha, Red, 10, tamo junto Ao vivo é mais gostoso, hein Puxa Fim de semana chegou Vou cair no piseiro Vou chamar a mulherada Pro meio do salão A galera vai dançando Todo mundo vai atrás Vou mostrar pra mulherada Como é que a gente vai Vai, vai, vai A porroseira bota mais Vai, vai, vai E a galera vai atrás Vai, vai, vai E a galera pede mais Vai, vai, vai Chama, chama, vem Ei, gatinha Chega ou vem pra cá Todo mundo tá dançando Quero ver sua pinga Ei, galera Chama na pressão Essa é a porroseira A melhor do Maranhão Ei, gatinha Chega ou vem pra cá Todo mundo tá dançando Quero ver sua pinga Ei, galera Chama na pressão Essa é a porroseira Divulgações Qualidade Sem limites Fim de semana chegou Vou cair no piseiro Vou chamar a mulherada Pro meio do salão A galera vai dançando Todo mundo vai atrás Vou mostrar pra mulherada Como é que a gente vai Vai, vai, vai A porroseira Bota mais Vai, vai, vai E a galera Vai atrás Vai, vai, vai E a galera Pede mais Vai, vai, vai Chama na pressão Ei, gatinha Chega ou vem pra cá Todo mundo tá dançando Quero ver sua pinga Ei, galera Chama na pressão Essa é a porroseira A melhor do Maranhão Ei, gatinha Chega bem pra cá Todo mundo tá dançando Quero ver sua pinga Ei, galera Chama na pressão Essa é a porroseira É a doce paixão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu sigo lá tocando Eu erro me ligando Pra errar de novo Se eu afeto o beijo Teu coração Vermelho vai sofrer o dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais doçoso Do planeta e a terra Se na cama Cê não faz amor Você era bela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua boca já vai tá descendo Antes de você piscar Sua boca já vai tá descendo AF Divulgações Qualidade sem limites Eu sei lá tocando Eu iluminando Pra errar de novo Se eu aperto o peito Meu coração no vermelho Vai sofrer o dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta e a terra Se na cama cê não faz amor Você apela Amor Corrida Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua boca já vai tá descendo Antes de você piscar Sua boca já vai tá descendo Eu já perdi a expressão Do meu carro Bem Eu já perdi a opção Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Hoje eu só quero dançar Hoje eu só quero dançar Dançar agarradinho Até o sol raiar Hoje eu só quero dançar Hoje eu só quero dançar Dançar agarradinho Até o sol raiar Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro AF de Invocações Qualidade sem limites Hoje tem barra e forró Vem comigo, vem cair no piseiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Hoje eu só quero dançar Hoje eu só quero dançar Dançar agarradinho Até o sol raiar Até o sol raiar Hoje eu só quero dançar Hoje eu só quero dançar Dançar agarradinho Até o sol raiar Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem barra e forró Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Bora dançar agarradinho Bora dançar agarradinho Quando ela chega no baile Chama logo a atenção Essa novinha machucou meu coração Por ela eu passo por um pouquinho do mais Eita novinha, mostra aí como é que faz Junto com as amigas Ela faz acontecer Eita novinha, ela bota é pra moer E ela fica diferente Sinta diferente Sinta diferente Fica diferente AF Divulgações Qualidade Sem limites Sinta diferente Fica diferente Meste com a minha mente Olá, rapaz Quando ela chega no baile Chega logo chamando a atenção Essa novinha Essa novinha machucou meu coração Ela fica unique Eita novinha, ela bota é pra moer Eita novinha, ela bota é pra moer Se tem porró e mulher Só me diz onde é Tô com a roupa de ir Eu tô sem hora pra voltar Eu boto pra gerar É dia de comemorar Olha se tem porró e mulher Só me diz onde é Tô com a roupa de ir Eu tô sem hora pra voltar Hoje eu boto pra gerar É dia de comemorar Bora bebê, que o porró começo Levante o copo, só quem tá solteiro Bora bebê, beija e fazer amor Hoje a farra tá pegada, vem Bora bebê, que o porró começou Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Bora bebê, beija e fazer amor Ou se tem papo, tari e piseiro Chama, vai Se tem porró e mulher Só me diz onde é Tô com a roupa de ir Eu tô sem hora pra voltar Hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Bora bebê, que o porró começou Levante o copo, só quem tá solteiro Beijar na boca e fazer amor Hoje tem papo, tari e piseiro Bora bebê, que o porró começou Levante o copo, só quem tá solteiro Beijar na boca e fazer amor Hoje tem papo, tari e piseiro Alô Sara, alô Sara, tamo junto Ai! Olha a pressão, meu pisa Cê é gostoso Pisa de novo, chora Puxa, pisa, pisa Puxa, pisa Hora, tem bicho de vergonha Chegou o fim de semana Vou sair com a galera, vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar a piseira e arrastar uma novinha pra fazer a putaria Mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder Ata E tu? Também Pra brinco Quem é o que o sol na rua e te recebe bem? Tu gosta de morder ou de chupar? Ata E tu? Também Também, boiô E o pessoal da rua que recebe bem? Tu gosta de morder ou de chupar? Vai! Chegou o fim de semana, vou sair com a galera, vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar a piseira e arrastar uma novinha pra fazer a putaria Mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder Ata E tu? Também Também, boiô Uhum Quem é o que o sol na rua e te recebe bem? Uhum Tu gosta de morder ou de chupar? Ata E tu? Também Também, boiô Uhum E o pessoal da rua que recebe bem? Uhum Para as putariazinhas, para nós já Uhum Uhum Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre da lei, seja o que Deus quiser Hoje é do seu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança, a manteiga, o brilho é o nosso amor Sempre da vida, tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você amava espírito nas estrelas Que era a volta a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Redix, oficial Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre da lei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança, a manteiga, o brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você amava espírito nas estrelas Que era a volta a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Gustavo Redix, oficial É o Piseira, Piseira de Paraná Bota pressão Bota pressão, bota piseira, bebê O bacana, o bacana, o bacana O bacana, o bacana Deixa comigo, o BW Santo Sim, bota com o Raqueiro Bora botar folão, bota piseira, papai Vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada O meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, peru Vai ter cachaça Vai vaqueirinha Tudo oriçada Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Rebola o bumbum Rebola o neném Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai E o Raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem E o Raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vem abraçar o meu pinzeiro Que hoje vai ter vaca ligada Deu cabalota na pista E amorendo na arquibancada Vai ter piseiro, oqueiro Vai ter cachaça Deu cabalota na pista Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai E o vaqueiro tá na pichinha Ele tá querendo mais Rebolando o bumbum Vai quicando, vem Rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vai rebolando o bumbum Rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha Ele tá querendo mais Pesce para o bumbum Ai! Pesce para o bumbum O Cão de Paredão Pesce para o Bumbum O que é tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu me lançar de novo Na cama ser bem calenta, se manja com o movimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama ser bem calenta, se manja com os documentos Essa copa morena ainda é de favor, tá igual um bambuzinho Pena que cê é uma festa, é uma porra A gente que cê pega além de mim Essa copa morena ainda é de favor, tá igual um bambuzinho Pena que cê é pra frente, é uma porra A gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada mais, a paixão é só As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada mais, a paixão é só Gustavo Rimes Pena que cê é pra frente, é uma porra A gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada mais, a paixão é só Os que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada mais, a paixão é só Gustavo Rimes Oficial Não tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse ouviu e a gente dava certo? Uma pensada que nunca vai ser lançada, uma rua em completo Uma história que parou pela metade, sem mais de um resto E saudade que toma, epidona, que toma tudo de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena no fim Agora o nosso palco, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Não vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Não vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Não vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Gustavo Rimes, oficial Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do mundo de 2017 Eu começando louco, ontem você na frente A sua camisade na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Acalou o nosso palco, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Costavo Rimes, oficial Música 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 Gustavo Henrique, olha o saldo Música 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 Gustavo Henrique, olha o sal Quero nem saber, se entender que hoje é de olho em você Se está fechando a porta do seu coração, faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver, tem de entender, quero você Você é o meio do mar, de canotinho, atravessa o polo norte de Jordião Descansa o meu vulcão, que é a missão, faço uma saldo e rouba o seu coração Você é o meio do mar, de canotinho, atravessa o polo norte de Jordião Descansa o meu vulcão, que é a missão, faço uma saldo e rouba o seu coração Você é o meio do mar, de canotinho, atravessa o polo norte de Jordião Descansa o meu vulcão, que é a missão, faço uma saldo e rouba o seu coração Você é o meio do mar, de canotinho, atravessa o polo norte de Jordião Descansa o meu vulcão, que é a missão, faço uma saldo e rouba o seu coração Gustavo Remis, oficial Descansa o meu vulcão, que é o meio do mar, de canotinho, atravessa o meu vulcão Descansa o meu vulcão, que é o meio do mar, de canotinho, atravessa o meu vulcão Descansa o meu vulcão, que é o meio do mar, de canotinho, atravessa o meu vulcão Descansa o meu vulcão, que é o meio do mar, de canotinho, atravessa o meu vulcão Descansa o meu vulcão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.